Galerinha, galerinha, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de onde vocês estão Dicadotaxista.com, vou começar agora a colocar alguns vídeos sobre dicas Muitos turistas perguntam algo super interessante que às vezes nem eu pensaria Aqui na Áustria, bem típico a gente saber alguns detalhes que talvez para o turista Especialmente os brasileiros sejam um pouco curioso ou algo que talvez não está planejado Então vou deixar algumas dicas aí sobre malas, sobre compras, sobre restaurantes, sobre hotéis Sobre cidades, não somente Viena, Salzburgo, Inns, Brukratz, também para outros lugares Depois eu vou colocar um linkzinho lá na página, dicadotaxista.com Também no canal do Youtube, por favor, seguem E aquelas pessoas que conhecem amigos, familiares, conhecidos, que gostam de viajar Passem, 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 que eu tenho que ter, claro, muitos seguidores no Youtube Para ficar aqui em Viena, um pouquinho famoso como o taxista que dá as dicas excelentes Ok? Tá certo? Curte o dia aí, tudo de bom, tchau, tchau